Margarida Curseiro e Kika Serqueira Gomes, exibem curvas no Enem e o namorado da modelo resistiu a comentar. Margarida Curseiro e Kika Serqueira Gomes rumaram a Onolulu, no Hawaii, onde vão passar as próximas duas semanas a tirar um curso de inglês. É, embora o intuito da viagem seja para aperfeiçoar a língua inglesa, as duas amigas têm aproveitado também para conhecer os encantos da ilha paradisíaca. A atriz e a modelo chegaram há pouco tempo ao destino mas não os contem que já estão rendidas. E quando não estão nas aulas descansam na praia. Aproveitar amanhã neste paraíso. Hoje só temos aulas à tarde, partilhou a artista da TV. Kika Serqueira Gomes também tem partilhado nas suas redes sociais alguns dos momentos mais especiais da viagem. E não esconde estar radiante pela oportunidade de ter viajado para o Hawaii? Feliz por estar aqui. Escreveu online. A namorada de Pierre Gasly mostrou-se de biquíni e os fãs ficaram rendidos às suas curvas. Brasa, gira que dói, linda e simplesmente perfeita, foram alguns dos comentários deixados online. Mas ouvi uma mensagem que se destacou, o de Pierre Gasly. O piloto francês ficou babado ao ver a mais que tudo de biquíni. Porquê Kiki? O FFF, escreveu. Também Margarida Corsair o presente e os seguidores com os registros em biquíni. Veja na galeria as imagens das duas amigas em biquíni. O FFF, escreveu. O FFF, escreveu.